Irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma das maiores armas que o inimigo tem contra nossas vidas. E muitas vezes nós nem sabemos que é o diabo que está tramando tudo isso. É quando o inimigo oprime as nossas vidas. Eu quero falar sobre a opressão. O que a opressão causa na vida do crente e o que nós podemos fazer para nos livrarmos disso. A opressão é quando vem uma batalha tão grande na tua vida que você se sente sufocado por aquilo. É algo que você não vê, mas você sente. É algo que é invisível, mas você está o tempo todo sentindo os efeitos dessa batalha espiritual. Talvez seja um problema na tua casa, um problema familiar. Talvez seja um ataque do inimigo nas suas emoções, na sua mente. Talvez seja alguém que o diabo usa para te oprimir. A Bíblia diz que Ana foi oprimida por muitos anos da vida dela, porque ela não podia ter filhos. E a outra mulher ficava oprimindo ela o tempo todo, jogando na cara dela. Quantas pessoas passam por situações semelhantes? Talvez não com o filho, mas com o marido que fica tratando a esposa pior que um cachorro. Talvez um patrão fica tratando mal e você ora e ora e parece que nada muda. Parece que a situação nunca se resolve. Então são situações que vêm para nos reprimir. Para não deixar a gente ser quem Deus deseja que nós sejamos. Para nós não conseguirmos fazer aquilo que nós precisamos fazer ou que nós temos vontade. Quantas pessoas a gente conversa hoje, as pessoas sempre falam Nossa, pastor, eu tenho um chamado de Deus. Deus me chamou, Deus me prometeu tantas coisas, mas hoje eu estou confuso, eu não entendo nada, não sei o que Deus tem para mim, sabe? E a pessoa se sente confusa ao ponto dela querer desistir. Eu sei que Deus tem algo, mas eu não sei, não tenho a mínima ideia de como viver os planos de Deus para a minha vida. E a pessoa muitas vezes sai da presença de Deus por causa dessas frustrações. Então isso tudo é opressão. E o diabo usa aquela antiga tática, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Então o que ele faz? Ele vai todos os dias martelando aquilo na tua mente, trazendo aquele problema para a tua vida, até que um dia, se você não vigiar, se você não renovar as tuas forças no Senhor, você cede, você acaba se entregando diante dos problemas. Talvez seja um hábito, um hábito ruim, vício. Quantas pessoas me procuram todos os dias na internet? Pastor, não aguento mais, estou viciado na pornografia, estou viciado em tantos problemas e eles são mais fortes que eu. Eu quero viver em santidade, eu sei que sem santidade ninguém vai ver o Senhor, mas eu não consigo. Sabe, então, as pessoas não conseguem e elas se enfraquecem cada vez mais. Então eu quero ler para você uma passagem que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 7. Diz assim, Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Olha que interessante, né? Até aquela pessoa que a vida inteira teve sabedoria, sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala, nossa, aquela pessoa está sempre firme com Deus, passa ano após ano, a pessoa está lá firme, ela parece que é invencível, mas aqui está dizendo que quando vem a opressão, até essa pessoa, ela fica doida da cabeça. Ela começa a fazer coisas que ela não faria, ela começa a se desesperar, e aquela pessoa que antes era uma torre forte, talvez na sua casa, uma coluna firme, essa pessoa agora só fala de derrota, só fala de fracasso, não consegue sequer orar, não tem força para orar. Isso tudo, porque existe uma opressão em cima dela e ela precisa ser liberta. Crente, irmãos, precisa ser liberta também. Não é só uma vez, não. Ah, eu fui liberto do pecado. Amém. É verdade. Mas, dia após dia, o Senhor precisa nos libertar. Tem muita coisa ainda para ser liberto na nossa vida. Então, eu já passei por opressões, eu sei do que eu estou falando. É algo mais forte que você. É algo que você precisa de uma libertação. Você precisa de algo que não depende de você mais, porque você já tentou de todo jeito, mas é algo que vem de Deus. É algo que vem do reino espiritual para a tua vida. E Deus, então, eu creio que se Ele trouxe essa palavra é porque Ele quer te libertar. Deus não quer que você seja derrotado, que você viva nessa opressão para sempre. E vamos lá comigo, lá no livro de Juízes, capítulo 6, que nós vamos ver um episódio em que o povo de Israel estava oprimido pelos midianitas. Juízes, capítulo 6, o versículo 1 ao versículo 6. Amém? Todo mundo achou? Amém. 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 Aqui nós vemos a opressão terrível que o povo de Israel estava sofrendo. E por causa dessa opressão, o que aconteceu? Eles começaram a construir covas, cavernas e se esconder dos midianitas, porque era impossível vencer aquele povo. Eles vinham com tudo. E quando eles começavam a plantar e eles acreditavam, agora vai, agora minha vida vai para frente. Parecia que de repente vinha esses inimigos e roubavam tudo deles. E quantas pessoas, né, elas têm essa mesma experiência. A pessoa pensa, nossa, agora minha vida vai deslanchar. Tenho certeza. Encontrei um negócio que agora eu vou ganhar dinheiro. Aí de repente parece que alguém puxa o seu tapete. Então, o povo de Israel estava assim, plantando, mas na hora de colher eles eram roubados. E eles, então, ficaram muito debilitados com a presença do inimigo na cola deles o tempo todo. Sabe, então, Israel foi vencido pelos inimigos. Israel foi vencido por pessoas que só queriam destruí-los. E o diabo é assim, ele vence na persistência. Ele vai persistindo. E toda vez que você conquista algo, o propósito dele é te roubar da bênção. Mas muitas vezes nós também conseguimos conquistar a bênção. E se nós vencermos o inimigo, nós precisamos vigiar da mesma maneira. Porque se o diabo não consegue roubar a tua bênção, ele vai fazer com que você não desfrute. Quantas pessoas oraram por um casamento, hoje estão casadas, mas vivem em pé de guerra, ficam só brigando. Porque esse é o propósito do diabo. Ele não conseguiu impedir os planos de Deus. Mas agora ele vai tentar te fazer um infeliz dentro do seu lar. Então nós precisamos vigiar constantemente, porque o propósito do diabo é roubar, matar e destruir. Mas se você está passando por um momento difícil, clame ao Senhor. Porque a oração, ela sempre funciona. Pode parecer que não. O diabo vai fazer você acreditar que não está passando do teto. Mas o clamor a Deus, ele sempre chega aos ouvidos de Deus. E Deus, no momento certo, se Ele quiser, Ele levanta alguém para falar com você. Ele usa a palavra. No momento certo, para você talvez já passou do limite, mas Deus sabe exatamente o limite. Deus sabe o quanto você ainda suporta. E olha o versículo 7 ao versículo 10, o que Deus vai dizer para o povo de Israel. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse, Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos a minha voz. Olha a resposta que Deus deu para o povo de Israel. Deus, na verdade, estava querendo mostrar tudo o que Ele já tinha feito. Olha, vocês estão passando por esse momento difícil, mas olha para trás quantas coisas eu já fiz. Olha quantas maravilhas eu já fiz. E Ele, então, Ele diz vários momentos aqui, Eu vos fiz subir da terra do Egito, eu vos tirei das mãos do faraó, eu vos livrei da escravidão, eu fiz tantas maravilhas na vida de vocês, e eu disse algo para vocês, só que vocês não deram ouvidos. E o que Deus disse para eles? Olha o versículo 10. Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Então, Deus, Ele fez tantas maravilhas, e Ele deu o seguinte recado, Olha, vocês não devem ter medo, nunca tenham medo do diabo, nunca tenham medo das lutas que vierem contra vocês, porque senão a opressão vai vir sobre vocês. E Ele falou, olha, vocês não devem ter medo, mas vocês não me deram ouvidos. E o que nós mais temos visto hoje, são filhos de Deus dando ouvidos aos problemas, ouvidos ao ímpio, não é assim? Ouvidos ao diabo, mas poucos têm dado ouvidos à voz de Deus. Quando Deus fala, a pessoa não obedece. Quando Deus tem algo para fazer, a pessoa não quer fazer a parte dela, e fica esperando, ou seja, não está contribuindo, não está atendendo à expectativa de Deus. E o medo é o maior inimigo nosso, porque o medo gera incredulidade. Quando você fica com medo, você não assume o seu chamado. Quando Deus mandou os espias lá para ver a terra prometida, de 12 homens, 10 voltaram morrendo de medo. Ele falou, Deus me livre, aquele tanto de gigante lá naquela terra. E o que aconteceu? Eles não desfrutaram da bênção, ficaram no deserto até morrer. Mas dois homens venceram o medo, com isso venceram a incredulidade. E eles conseguiram, porque a força não é nossa. Quem vai operar o milagre é Deus, não é você. Então, eles não deram ouvidos, e por causa disso, se tornaram incrédulos. E por causa disso, quando veio o inimigo, eles não tinham força, eles não tinham fé. A Bíblia diz, lá em Provérbios 28, versículo 1, que o justo, ele é corajoso como o leão, mas o ímpio, ele é covarde, ele foge sem que ninguém os persiga. Então, você só é corajoso de verdade, você só enfrenta as batalhas pela fé, quando você está em obediência, quando você é justo, quando você anda com Deus. Então, Deus decidiu dar um basta na vida daquele povo, naquela opressão, e Deus deseja fazer isso na sua vida. Amém? Então, vamos continuar vendo aqui o versículo 11. Glória a Deus. Deus sempre tem um plano, e Deus tinha um plano de libertar um exército inteiro, através de um único menino, chamado Gideão. Através de um único homem, que na verdade, de valente, não tinha nada, porque ele estava fugindo também. Ele estava fugindo dos midianitas, estava escondido, mas Deus conhece a profundeza do nosso coração. Quantas vezes eu já me questionei, Senhor, mas por que o Senhor me escolheu? O que eu tenho de bom? E eu fui ver que eu não tenho nada de bom, mas Deus me escolheu. Vai entender, né? Os planos de Deus são muito maiores que os nossos, então nós temos que simplesmente obedecer. Então, veio esse anjo do Senhor, e ele falou, o Senhor é contigo, o homem valente. Sendo que ele não estava sendo valente coisa nenhuma, mas Deus enxerga aquilo que você não enxerga. Deus já sabe como sair da opressão. Deus já tem a saída. Mas muitas vezes nós ficamos cegos pelos problemas. É como se na sua frente tivesse uma nuvem bem escura na sua frente, você não está enxergando um palmo na sua frente. Mas se você estender a mão, você vai tocar no Senhor. Mas essa nuvem, ela vem para te confundir, para te trazer medo. Então, estique a sua mão pela fé e toque no Senhor. O Senhor está aí bem na sua frente. Então, esse anjo foi justamente na casa desse menino, que segundo esse próprio menino, ele era o menor da sua casa. Ele era de uma família muito simples, muito humilde. Ninguém dava nada para eles. Sabe, então, ele não veio de um histórico. Ele não veio, talvez, de uma descendência abençoada. Mas Deus está pouco se lixando para isso. Deus quer saber de você, do seu coração, se Ele vai encontrar em você um verdadeiro adorador. Então, vamos continuar aqui o versículo 13. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os Midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu, Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Glória a Deus. Aqui o Senhor começou a falar com o Gideão. Deus começou a falar que através dele ele ia livrar Israel. E é por isso que o diabo estava oprimindo, o diabo sabia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E ele então falou, Olha, através de você, através de um único homem, você vai ferir, você vai destruir os seus inimigos. E ele então, o tempo todo, né, reclamando, o tempo todo batendo boca com Deus, porque ele dizia, Senhor, se o Senhor fosse comigo mesmo, com o nosso povo, a gente não estava passando por isso. Ele então começou a dizer, Senhor, mas por que que nos sobreveio tudo isso? O que que foi feito das tuas maravilhas que o Senhor fez no passado? Por que que o Senhor não faz mais? E ele então começou a dizer, o Senhor nos desamparou, o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas o Senhor o tempo todo dizia, vai nessa tua força, eu vou estar com você. Deus não respondeu. Os questionamentos que ele tinha, Deus não respondeu ele. E muitas vezes Deus também não vai dar a resposta que a gente quer. Muitas vezes você vai ficar se questionando, ah, mas por que que aconteceu isso? E Deus talvez não vai falar, porque o propósito de Deus é muito mais elevado que o seu e talvez você não vai entender. Hoje talvez você não entenda, mas um dia o Senhor pode tornar tudo claro. E aqui nós vamos ver, no versículo 17, como nós acabamos de ler, ele estava numa situação tão crítica que ele não acreditou. Eu falei, não, não é possível. No meio dessa opressão, no meio dessa luta que eu estou passando, não é possível que venha um anjo do Senhor falar comigo, é demais para mim. Então ele pediu um sinal. E ele falou, se o Senhor então encontrou alguma coisa de bom em mim, me dê um sinal, Senhor, de que é o Senhor mesmo que está falando comigo. E naquele momento ele falou, espera aqui e não vá embora, porque eu vou trazer uma oferta. Então ele foi lá, assou um cabrito, pegou uns pães lá, fez uns pães, né? E ele então trouxe naquele local. E quando ele trouxe, o anjo do Senhor falou, agora coloca aqui, em cima da pedra. E o anjo então tocou com o cajado sobre aquela oferta. Na hora que ele tocou, veio um fogo tão forte, um fogo que saiu debaixo da pedra. E consumiu aquilo na mesma hora. Foi algo sobrenatural, algo poderoso. Sabe, no momento de, onde o inimigo oprimia, veio um sinal maravilhoso de Deus. Só que naquele momento, ele começou a ficar com muito medo. Ele tremeu nas bases. Olha o versículo 23. O versículo 22, perdão. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Aleluia. Aqui, Gideão, ele tremeu, porque ele viu o Deus que eu estou servindo. É o Deus verdadeiro. É o Deus poderoso. Não é qualquer coisa. Eu não estou lidando com uma simples religião. Eu não estou lidando com uma crença somente. Eu estou lidando com Deus, Criador do céu e da terra. Mas nesse momento que ele teve medo, Deus, na mesma hora, disse, através do anjo do Senhor, ele falou, Não temas. Você não vai morrer. Pode ficar tranquilo. Sabe, é nesse momento que você se sente a pessoa mais incapaz. Mas como eu pude debater com Deus? Como eu pude lutar contra o Senhor, duvidar? E ele se sentiu, talvez, o pior dos pecadores. Mas o Senhor disse, Não, esse fogo é só para te mostrar o meu poder, mas eu não vou te matar. Eu não vou te castigar. Eu não vim para isso. Quantas vezes, né, a gente pensa assim também, Nossa, agora Deus vai me castigar. Mas Deus vai lá e ele mostra o poder dele para que você mude o seu coração. Deus, naquele momento, estava trabalhando no coração de Gideão. Estava transformando, libertando ele do medo, porque ele ia precisar libertar muita gente. Então, antes de você ser ousado e você libertar muita gente, você precisa ser liberto. Então, peça para o Senhor te libertar. E sabe qual foi o primeiro passo que Gideão teve que tomar? Em direção à libertação que Deus tinha, era se livrar do pecado. Olha o versículo 25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica o Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Aqui, nós vemos que naquela mesma noite, Deus deu uma direção para ele. Olha, agora que eu já falei com você, você viu que eu sou Deus na tua vida, agora eu tenho um desafio para você. Você vai cortar, você vai quebrar os postes ídolos, ou seja, a idolatria, do meio do povo de Deus. Você vai ter o papel agora de quebrar todos esses altares de Baal. Só que tinha um pequeno detalhe, um pequeno e grande detalhe. Esses altares de Baal eram dos pais dele, eram da sua própria família. imagina o quanto foi difícil ele tomar essa decisão. Mas Gideão agora, ele estava disposto, porque Deus já tinha falado com ele, ele estava disposto a fazer o que fosse preciso. E ele então, mesmo com medo, ele toma essa decisão. E a Bíblia diz, continuando aqui, nós não vamos ler, porque, naquele momento, Gideão decidiu ir à noite para quebrar os postes ídolos. E quando ele fez isso, de manhã, assim que a população levantou, eles ficaram horrorizados e perguntaram, quem fez isso? Então descobriram o que foi Gideão e chegaram para o pai de Gideão e falaram, ó, manda o seu filho embora, porque ele vai morrer, ele merece ser morto. Mas nós vemos um milagre acontecendo aqui, o próprio pai de Gideão defende ele. E ele falou, olha, se vocês acreditam em Baal então, e que essa estátua então venha se defender, que esses postes aí venham se defender, já que Baal é Deus, porque esse Baal não fez nada, então quer dizer que ele não é Deus, mas o Deus do meu filho. O meu filho foi ousado e Deus é maior na vida dele. E aqui aconteceu um milagre. E aqui nos mostra um sinal. Quando você decide obedecer a Deus, você não precisa ter medo, você não precisa sentir vergonha de fazer o que é certo. Amém? Porque Deus já está cuidando de tudo. Nós vemos no exemplo de Jacó, né, Jacó fugiu do irmão mais de 20 anos, mas um dia ele sentiu, Deus falou com ele, e ele então tomou a decisão de ir ao encontro ao irmão dele. Ele sabia que ele estava indo para ser morto, porque o irmão dele estava muito furioso. Quantos anos de mágoa, de feridas, mas ele fez o que Deus mandou. E quando o irmão dele avistou ele, o irmão veio e o abraçou, e lhe trouxe riqueza, sabe? Então Deus cuidou de tudo e ele não morreu. Então você não precisa ter medo do que vai vir a partir de amanhã. Confie, se você obedecer a voz de Deus, Deus vai preparar o terreno. Deus não vai deixar você ser humilhado, você ser motivo de vergonha. E o Deus de Gideão foi honrado naquela manhã. Amém? A própria família esteve do lado dele. A própria família de Gideão apoiou ele, porque viu que um servo de Deus ousou acreditar no Senhor. Então nós vamos ver que o que aconteceu a partir dali foi só vitória, irmão. Você pode reparar no Antigo Testamento, quando o povo de Israel perdia, é porque tinha pecado, é porque tinha desobediência. Mas quando eles estavam na presença de Deus, não tinha um inimigo sequer que vencia eles. Podia ser mil vezes maior, não vencia. E foi exatamente o que aconteceu. Deus levantou 300 homens para ajudar Gideão. E eles venceram o inimigo, sabe como? Sem fazer nada. Quando veio os midianitas contra eles, Deus confundiu eles e eles brigaram entre si. E eles acabaram morrendo. E os que sobreviveram, eles acabaram perseguindo e mataram todos eles. Então a vitória vem pelo nome do Senhor, por obediência. Tem pessoas que às vezes na igreja é quietinha, no canto dela, nem ora muito alta, as pessoas até julgam e pensam que a pessoa não é crente. Como se ser crente, como se estar com Deus, é a pessoa orar em línguas, é a pessoa demonstrar externamente. Mas a obediência é algo que está lá dentro e é isso que o diabo tem medo. O diabo não tem medo de pessoas que oram muito alto, sabe, que fazem muito barulho, não. Ele tem medo da obediência. Se você obedecer ao Senhor, Deus vai cumprir os planos que ele tem na sua vida. Amém? Então, aqui nós vemos um milagre acontecendo através de um jovem. Deus fez maravilhas. E é interessante observar, eu gosto muito dessa palavra aqui, no versículo 20, quando o exército foi com Gideão, eles disseram uma frase que é maravilhosa, espada pelo Senhor e por Gideão. Olha que interessante, quando o exército foi guerrear contra os Midianitas, eles começaram a gritar, espada pelo Senhor e por Gideão. Eles reconheceram que ele era um homem de Deus, eles reconheceram que aquilo tudo era obra de Deus. sabe? Então, é isso que vai acontecer na sua vida. As pessoas vão ver Deus na sua vida. As pessoas vão reconhecer. Olha, Deus realmente está com você, Deus te usou. Olha, isso que você falou, essa decisão que você tomou realmente veio de Deus. Está nos trazendo bênção hoje. Sabe? Se você tomar a decisão de renunciar ao pecado, se você tomar a decisão de fazer o que for preciso, ainda que doa, lá na frente, as pessoas vão reconhecer. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu não sei o que você precisa tomar de decisão para sair dessa opressão que você está. Eu não sei o que Deus está te pedindo. Talvez já vem pedindo há muito tempo. Mas uma coisa eu sei, se você obedecer a Deus, você vai ver, valeu a pena. Você vai sofrer, mas vai passar tão rápido, porque esse sofrimento vai se converter em bênção na sua vida. Você vai entender, ah, era livramento então. Deus me deu, foi a livramento. Sabe, então, confie no Senhor. Se Deus te diz alguma coisa, pode confiar. Tudo Deus faz para o seu bem. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar agora. Coloca diante do Senhor o teu coração. Se você está passando por uma opressão, saiba que Deus está permitindo isso, mas vai chegar o momento de Deus te libertar, e talvez seja hoje. mas independente se for durar ainda um tempo. Fique na obediência a Deus. Faça como o Gideão, ainda que você seja o menor. Confie que o Senhor é contigo, e Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos agora na tua presença, e queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Queremos te louvar, porque o Senhor é um Deus que liberta, é um Deus que nos tira das mãos do inimigo, um Deus que nos tira da escravidão. hoje, Senhor, nós já estamos vivendo muito melhor do que antes, mas ainda tem coisas para arrumar. Nós precisamos arrumar a nossa própria casa, o nosso coração, que muitas vezes tem idolatria, muitas vezes tem outras coisas, que ocupam o lugar que deveria ser teu, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nos livra dessa opressão, Pai. Senhor, e que o Senhor nos mostre claramente o que devemos fazer, e pela fé, Senhor, nós já estamos assumindo um compromisso, nós vamos romper com o pecado, nós vamos romper com aquilo que está bloqueando as bênçãos do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa suprir o nosso coração, as nossas carências, as nossas necessidades, Senhor, mas nós vamos te obedecer, custa o que custar. Ainda que a gente venha passar por provações, por humilhações, nós vamos fazer o que o Senhor colocar no nosso coração, porque importa obedecer a Ti, Senhor, do que a homens. Senhor, em nome de Jesus, nos dá essa ousadia, essa coragem, Pai, que vem de dentro, essa coragem que vem do Espírito Santo de Deus na nossa vida, Pai, porque nós não temos força, nós não conseguimos, nós somos fracos demais, mas é na nossa fraqueza que o Teu poder vai se aperfeiçoar. Eu creio nisso, meu Pai, e eu já Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Palma, louva ao Senhor. Amém. 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 Amém.